Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Já que a gente está falando do Corinthians, rapidinho, então a torcida do Corinthians pedindo aí a contratação do Leandro Damião. O Corinthians que no final de semana vai pegar a equipe do Santos no Pacaembu. E outra notícia bacana aí, né? Foi a entrevista do Chicão se dizendo chateado com o Mano Menezes porque ele esperava ser convocado para esses amistosos aí contra a equipe da Argentina. Eu acho que ele, por quem ele convocou aí, eu acho que dava para ir sim. O Mano Menezes conhece o Chicão. Já que nós falamos também do jogo contra o Santos, o goleiro do Santos que foi para a seleção brasileira, o Fábio foi cortado por contusão, acho até que o Rafael deva jogar, quer se firmar como titular da seleção. Eu acho um pouco menos, Rafael, um pouco menos. Não está fácil, não. Então, Santos e Corinthians. No Pacaembu. Corinthians. Corinthians, eu acho que dá Santos. Acho que a equipe do Santos voltou a jogar bem, marcar bem, mesmo ganhando de 1 a 0. Eu apostando no Corinthians, gente. Voltou a jogar bem. O Bigo, o Tati, o Barbeiro deve estar louco comigo essas horas, né? E também no sábado, o São Paulo recebe no Morumbi a equipe do Ceará. Para o jogo contra o Ceará, a equipe do São Paulo não vai ter o Dagoberto, o Dagoberto está suspenso, então as alternativas passam a ser ou o Henrique ou o Willian. Os dois, as duas jovens revelações da seleção sub-20 do São Paulo. Ou outra opção seria o Rivaldo entrar no meio, e aí o Adilson adiantaria um pouco mais o Cícero, o Cícero jogaria mais na frente com o Lucas. Eu apostaria umas fichinhas... Quer falar da promoção? Só para terminar, o Rogério Senne, no desembarque em São Paulo, voltou a criticar o Heber Roberto Lopes pela atuação na partida contra o Grêmio. E o Lucas está desesperado por Luiz Fabiano para ter uma referência na frente. Vamos à promoção ou não? Solta você aí do telefone que eu sou do internet. É isso aí. Então, sábado, dia 17, a Falei Noite Sertaneja lá no São João, nós vamos sortear aqui um par de ingressos e um CD da dupla Duimichel para a primeira pessoa que ligar no 4524-4368. Primeira ligação, ganha o par de ingressos e o CD. Para o pessoal do MSN, tem até o finalzinho do bloco para mandar a mensagem mais legal. A mensagem mais legal... Eu quero ir por tal motivo. É, porque você deve ganhar o ingresso, um ingresso... E um convite. É, um ingresso e um CD, porque você deveria ganhar. E aí o Davi vai escolher aí a frase mais criativa... E já era lá. O telefone já ligou. Depois a produção vai passar para a gente o nome do ganhador que ganhou pelo telefone. Isso. E pelo MSN, mandem aí. Quem quiser ganhar, fala, eu quero... Eu estou a fim de ir assistir o Duimichel na Noite Sertaneja pelo tal motivo. Manda uma frase legal aqui no final do bloco. Ganha um convite e também um CD da dupla Duimichel. E quem não ganhar os ingressos pode ir até a bilheteria do São João e comprar os ingressos R$10,00 sócio e R$15,00 não sócio. O Ricardo Vaca, que participa com a gente, que mandou aqui. Boa noite, Ricardo. Valeu estar participando. Boa noite. O Palmeiras é igual ao Duende. Pequeno, verde e tem gente que acredita. É. É, está mais ou menos assim. Está mais ou menos assim mesmo. Veja só, aí é aquilo que eu falo para você. Boa noite, Cauê, também, que está participando com a gente aí. Grande, Cauê. O Cauê, quando o grupo dele fizer um show aí, precisa mandar uns ingressos para a gente sortear aqui também, né? É. Rapidinho, ó. Eu já recebi aqui, isso aqui é mensagem que eu recebo de telespectadores. A respeito da... É uma vergonha a Prefeitura liberar mais dinheiro para a Liga, sendo que já liberou R$100,00 no início do ano e, contrariando a lei, liberou outra verba para o campeonato amador da segunda divisão em maio. Agora, pedir mais R$50,00 para esses campeonatos é uma vergonha. Está contrapondo aqui que a associação faz campeonatos sem nenhuma. Estou disputando um campeonato de futsal com 12 equipes e, no futebol de campo, 16 equipes. Jogamos os campeonatos porque o preço cobrado é justo e não se visa lucro na competição. Está aqui... Quem está passando? O recado do Adilson. É, Adilson, sobre a questão do... Eu recebo aqui no meu... Sobre a questão exatamente da Liga pedir, não é nós que estamos fazendo pedido nenhum aqui. Sobre a questão da segunda divisão, você está falando uma coisa irregular? Não, foi uma lei aprovada dentro da Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. Então, o benefício que vai ser dado de 50% da arbitragem para as equipes da segunda divisão é exatamente para beneficiar as equipes que estão começando ainda a formar os seus clubes. Então, isso também é aprovado por lei. A gente não está aqui dando informação nada que seja contra a lei. Agora, os valores que a Liga paga para a arbitragem e os gastos que são feitos são relatórios da Liga à Prefeitura. Nós não temos nada a ver com isso. Se ela passa o relatório e presta suas contas e está dentro da lei, aí é uma questão Liga à Prefeitura. Portanto, o valor que ela pede adicional de 50 mil reais é um valor que ela está pedindo à Prefeitura e nós, como pessoas que gostam do esporte e que querem ver o esporte de Itatiba cada vez melhor, só que é que traga o resultado. Se há necessidade de pagar a arbitragem, que traga os 50 mil e pague a arbitragem dos campeonatos da Liga Itatibense de Futebol. Agora, a questão de valores de arbitragem é uma questão que cada um faz o seu. Eu não posso dar opinião no valor de arbitragem da Liga, muito menos também criticar a questão da associação. Cada um faz o seu campeonato, respeito muito e eu sei que é muito bem organizado tanto o campeonato da associação como o campeonato da Liga. Eu só estou querendo aqui, eu e o Marcão, exatamente fazer... Informar. Exatamente, é informar para vocês o que está exatamente acontecendo na cidade e ser bem transparente para não haver nenhuma crítica, tanto a Liga, nem a questão pessoal de cada um, não quero fazer crítica nenhuma. Eu só acho o seguinte, que o esporte de Itatiba... Está sendo prejudicado. Está sendo prejudicado e que tem que ser priorizado, porque as crianças precisam e o futebol de Itatiba, os clubes que querem, precisam ter o benefício, só isso. E outra, isso é importante até para a receita dos clubes, quando tem jogos movimento bar, o clube é recado, quer dizer... Exatamente, claro. E outra, o dinheiro que o clube gasta pagando taxa de arbitragem, ele gasta com categoria de base, porque é um lanchinho para criança, tem criança que não tem condição de comprar uma chuteira, é um transporte... Transporta a criança. Tem pessoas, tem criança que não tem condição de treinar, o clube dá um passe para a pessoa ou criança vir de ônibus treinar. Então, isso ajuda a você fazer um trabalho social na cidade. Você faz a prefeitura, pela Liga Itatibaense de Futebol, terceiriza e traz esse benefício para os clubes e automaticamente os clubes fazem o trabalho social, que é tirar as crianças da rua e formar atletas. É isso aí. Davi, deixa eu dar uma olhadinha no Messias aqui, dar uma resumida aqui. Uma resumida. Se a produção puder passar o nome do ganhador aqui do convite pelo telefone... Vamos aguardar... Aparecido Cândido Pereira. Estará lá, sábado, chacoalhando o esqueleto no São João ao som de Du e Michel e Adalto e Adalberto. E já vai dar para ouvir um pouquinho a música um pouquinho antes, né? Já vai decorando, já vai chegar lá e cantar todas as músicas. Está fácil aí, Davi? Tem 115 janelas piscadas. Já é uma pancada aqui. Tem uma pancada. Olha que beleza. Nós ficaremos aqui a noite toda. Rapidinho, rapidinho que eu já estou dando mais. Vamos dando informações aqui. A diretoria do Palmeiras espera ainda lucrar com o Valdívia. Só se for um milagre da natureza, né? Não vai ser fácil. Não será fácil. Estamos estourando. Davi já está escolhendo uma já. Eu estou indo. Ó, tem várias aqui. Eu peguei... Vamos decidir entre duas aqui, ó. A Gabriela falou, eu mereço ganhar o ingresso do Michel, pois vou mostrar para você que é bom acender a paixão quando vira chama. Eu quero. Que isso? Olha que beleza. Muito bom, né? Muito bem. Muito legal, gostei. E a outra também, ele deu o Ricardo aqui, ó. Eu quero ver o do Michel, porque se São Paulino eu não desisto nunca. Uma liderança. Então eu vou fazer o seguinte, vamos dar um ingresso para cada um, eu arrumo mais um ingresso. Você arruma? Eu arrumo mais um ingresso. Então o Ricardo Vaca acaba de ganhar um ingresso, para o Du e Michel. E a Gabriela ganha um ingresso e o CD do Du e Michel. Pode vir buscar aqui na produção, no horário comercial, até... Sexta-feira. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Liga aqui também, qualquer dúvida, no 4524-4368. Obrigado, pessoal. Obrigado de participar aqui pela MSN. O dedo está estralando lá já lá, né, Marcão? O dedo está estralando. Marcão, boa semana. Para nós. Pessoal, boa semana. Que Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente está de volta aí. Essa é uma semana um pouquinho corrida aí, mas estamos aqui na segunda-feira para trazer os resultados e informações do esporte do Itatiba e de todo o Brasil para você. Que Deus abençoe. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.